é um RP em vez de matar o cara ou tentar roubar o cara ou se matar para o cara ele começa a desenrolar consegue ganhar uma e aqui galera vou jogar o campeonato opa calma aí eu eu de primeiro vamos lá eu de primeiro aqui no campeonato Zinho rei da mesa aqui é rei da mesa sem ban que ela esperou câncer vamos lá mano vamos por rei da mesa aqui do campeonato Zinho daqui a pouco a gente já volta de novo é tu viu então mas aí que tá já vai chegar eu não vi essa meta aí não o da frigideira é da frigideira dourada achei zica já tem um de Clash um de Free Fire e um de PUBG lá o troféu consegue ser mais bonito que eu vocês combinaram é e fala meu mano sulista como é que tu tá quanto tempo é quanto tempo saudade né a gente nem tava tipo três horas agora falando não aguento fazer com tua voz agora né tá de sacanagem cara não aguento fazer com tua voz e aí Arthur Pão e aí galera do chat Dani Dani eu tô pô tô felizão cara todo dia apavoramos lá velho carai mano não foram bonitas as quedas mesmo o como como o Arthur ele ele não tá fazendo é jogo assim não tá com a galera da da do Clash normal na Cal vamos fazer o seguinte liga pro Cauê vamos fazer uma reunião dos sócios aqui do solid que se dane a galera participar da live liga pro Cauê aí a gente faz de conta que a galera não tá aí vamos partir não eles participam eles opinam aí o que que a gente vai falar eles acham da gente a decisões do solid boa 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 o o da vamos fazer o seguinte eu vou invadir a live aqui para fazer o seguinte ó galera é o seguinte eu vou ficar aqui mais um pouco também porque eu tô sei lá porque eu tô animado hoje mas eu tô é no campeonato é pode ser que os meninos ganharam campeonato fiquei feliz é galera é o seguinte a gente tem um clã que chama team solid fx f de faca x de xuxa esse clã ele tá meio eu só preciso ter ideia como líder estou eu eu não entro na minha conta sei lá quanto tempo que eu não tô jogando Clash então assim ele tá meio capenga é eu queria propor o seguinte para galera aí quem tiver sem clã e quiser entrar lá cola lá acho que o clã tá aberto independente de troféu é passa uma semaninha lá vamos fazer aquele clã subir subindo aí eu vou botar uma camisa lá para rodar no só para quem tá do clã fechou do solid galera que que ainda está lá a gente boa demais velho cara aproveita que uma calça como morreu em cara a camiseta tá lá cara ela cai ali no no chat entra natal thai fazer a reunião aqui do solid cola aí daqui a pouco expulsa todo mundo da calma os caras chegam invadem tudo tomam conta e ficando azul crinando mesmo quando eu mando na minha cal a cal do artub é a putinha da galera que isso é o que é a putinha da galera o louco não é não é eu hein e eu pode bruno eu vou deixar o clã lá aberto não não vou mandar link de clã não velho só de fx e vai procurar tem uma conta largada lá como líder chamado mmdg é minha e aí o atai polo não hoje tô meio doidona ou não é dia de bebê não tá é domingo é segundo e aí é eu tô tá roubando umas morfina lá do do hospital hospital ó o team solid só team solid eu não faço a menor ideia o daniel que coordena e lá eles jogam muito sério tá ligado levam guerra super a sério tal regra dos 49 o agora o outro daí agora no fx galera vamos entrar pra pra bagunçar pra brincar mesmo e aí eu vou depois eu rodo uma camisa de sorteio lá pro pro pros membros mas dá uma semana né duas semanas tá pra galera estabilizar no dia no grupo do artur disso daniel responde tu que tá no grupo lá do site pra ver que eu não tô de sacanagem porque eu já não tenho mais moral para responder fato é isso o marcão deve responder isso em umas 10 vezes por dia né tá falando tá indo tá indo problemas problemas tá mas vai sair vai sair mas é problema nosso é culpa não porra se fosse se fosse pela gente eu teria um ano lá esse bagulho obrigado o vinicius voltou na boca do povo mas eu nem me fale velho se gabriel eu vou te falar velho eu vou sair do grupo do arturo tô ficando com medo desse garoto ele já tá me ameaçou no final do ano se o é isso aí eu fui ameaçado o clã tá fechado agora tá falando a deixa eu abrir lá o clã peraí como é que eu entro no clã que vai ali cadê 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 o nome do clã eu tô perguntando como é que o nome do clã tá é solid fx é team solid fx é isso aí já estamos botando ali no no chat e deixa eu mudar de conta calma galera calma quando tá fechado sim mas já na canta abrindo lá o marcão vai abrir para todo mundo o mas é para a galera que vai jogar mesmo tá ligado não é para galera que nem eu velho eu não tô eu tô lá que nem peso morto tá ligado para galera curtir se divertir mesmo lá uma coisa velho não é para só encostar conta lá e não fazer nada o pedro tá falando só acho que podia rolar um vídeo da tess falando um pouco da vida pessoal de cada um quem são os donos do tess fora do clash tal a não mano minha vida não tem interesse eu tenho três filhos velho outro entre filhos eu sou casado que você acha que tem interesse na minha vida até minha mulher começou a rir agora tem nada de interessante mano tá aberto lá vamos colocar quantos troféus põe Arthur você que manda eu sei lá moleque você que é dono desse negócio também fala aí tá tu fora eu nem jogo esse tal de Clash nem joga quatro seiscentos tá bom eu acho que um pouco menos que o começo de temporada agora galera tá baixo né então e eu botei quatro seiscentos que você entra um monte de gente já na então tá bom então a vida cheia dessas né eu tô offline de novo galera não falem comigo no clã porque eu não tô o leo samos falou como se alguém quisesse saber do marcão kkk tu nem pra ele é justo nem eu tô nem aí pra mim nem minha mulher tá nem aí pra mim nem meus filhos nem minha mulher meu cachorro tá ligando pra mim né pô nem eu tô querendo saber de mim ultimamente qual o nome do líder do clã é eu eu que não mas aí a minha conta é mmdg mmdg isso aí a galera tá pedindo pra baixar pra 4300 mano eu só tenho quatro mil e o Victor falou só quero saber quando vai ter um churrasco dos membros na jaga ué difícil né mano mas existe esse mundo aí sim bem plausível tem que ser no estádio do Morumbi velho é nada o problema é que tem o Arthur lá né E aí a galera gosta do do Arthur e vai querer colar lá e a gente manda o Cauê também aí vira o estádio do Morumbi junto os dois juntos lá na DH falando vem todo mundo lascou o clã tá aberto eu abri o ovo frito vamos mais uma vamos mais uma rei da mesa já foi dois Dani Dani vamos lá vamos lá rei da mesa opa e chegou eita cara e aí e aí tudo bem e aí e após o título ainda aqui então é com só de bombando assim não vou não vamos tá bem como né ah isso pra mim hoje foi não mas hoje foi os meninos jogaram bonito mesmo nossa bonito bonito sou eu velho sei lá que eles fizeram é obra de arte velho e o solid ganhou um torneio que era um era servidor NA que é norte-américa versus servidor SA que é sul-américa aí a gente seis quedas a gente ganhou duas pegou duas em top 2 uma em top 3 e uma em top 4 é isso aí aham ô Marcão o Victor dali tá falando assim obrigado a você Marcão por não ensinar a ficar bravo no push antes pegava 7k hoje em dia não passa de 5k com seu deck de GG e corredor tá vendo é isso aí é GG e corredor é vida mãe ai cara é vida cara ninguém nunca nem me viu jogando de gigante corredor e fica falando por causa desse Arthur aí foi PUBG Lucas eu nem sabia desse clã do Team Solid gente que é isso todo mundo perguntando no chat clã 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 pois é tu 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 ô Marcão tá cheio o clã lá porque o pessoal tá aqui pra baixar acho que deve ter enchido eu já olho aí a galera agora o o o o Franco André Sanches fez uma pergunta direcionada ao Daniel qual é o deck do meta Daniel? qual é o posicionamento do leador? por favor perguntou a coisa de Crash era pra mim rapalha e se jogar esse troço ele não perguntou pra você não é que ele perguntou e eu quis fazer pra você ah tá quis fazer de conta que é pra mim né entendi tá 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 o match tá contra o Artu olha bola de fogo se sou eu não acerto nem eu nem a tô Caraca, é bonito ver o Arthur jogando Ah, eu não jogou Joga o cake Joga o cake Ó, o cara tá fazendo uma pergunta pra mim ali Dani, qual dica tu me dá pra começar a pedalar? Só tem uma monarca do meu vô Ô, Pedro Ó o seguinte, cara, a dica é a seguinte Tu sobe na bike e pedala, bichão Pedala como se não houvesse o amanhã, mano A dica que eu dou pra ele é a seguinte, brother, faz o seguinte Primeiro você vai no ortopedista, porque vai zoar teu joelho Se a monarca aí não vai dar bom Aí depois faz o que o Dani falou, pedala como se não houvesse amanhã Mano, mais uma, mais uma É horrível essas bikes Rei da mesa 4x4 já foi 3 Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma Isso aí, brabão, brabão Não, olha lá, o que falaram É a gata da Ty que tá na cal É a gata da Ty que tá na cal, cara Aí eu mesmo tô aqui, minha doidona Sem morfina na veia Sem morfina É ela mesmo, é ela mesmo Ela confirma, né? Ô Artubão, o cara tá mandando você mutar a gente pra você se concentrar Não, tá de boa Tá de boa Mas se mutar os caras da Tinsola Tem que mutar também o Artubi Porque o Artubi também é boa Tô em geral na galera Caramba, se a Ty não tá com morfina Meu nome não é Artubi Quer dizer, meu nome realmente não é Artubi Mas ela tá com a voz de morfineira O Caio perguntou Aí rapaziada, eu tô 3-0 no GD com aquele deck de balão e gelo Posso ser considerado o melhor BR com esse deck já? Pode, pode Mano, você pode ser considerado o que você quiser, cara Tudo que você quiser ser Você pode ser Pode ser considerado o melhor da tua casa já, cara Olha só que top Já dizia Xuxa Nelson falou que a Ty tá mais doida que o Batman Porque o Batman é doidão, né? Porra O tal do Cunha ali falou muta Cal chata Eita, Nelson, que do chatão Caraca O Cunha falou isso? É tu e o Max Eita, alguém excluiu o Cunha Deve ser o Cunha do PUBG Ah, e se for foi calado Deixa eu mandar um salve aqui pro TK07 Estão dizendo que se o Artubão vencer agora É o vídeo de amanhã Existe esse mundo aí, né? É, sempre tem Olha o cara, falou que esse pai Ele é até o melhor da rua dele, cara Imagina Tá O Henry ou Henry Falou Fala, mano, minha primeira vez aqui na sua live Mas já vi várias vezes teus E olha que nem jogo mais Clash Você joga Free Fire? Ah Artubão no Free Fire Gostaria Ah, eu queria que o Arthur jogasse Eu gostaria também Mano, você perdeu a live que a gente fez de Rust Esse d*** desse Arthur Galera, eu posso falar assim porque eu tenho intimidade com o Arthur Esse d*** desse Arthur A gente foi numa base É um jogo de sobrevivência Você tem que matar as pessoas Resumindo é isso, tá Ô Dani A gente foi numa base Esse d*** começa a desenrolar com o cara Tipo um RP Em vez de matar o cara Ou tentar roubar o cara Ou se matar pro cara Ele começa a desenrolar E consegue ganhar umas armas do cara O cara deu um monte de arma pra gente Xinga quando eu mando ele fazer Ele fala que ele não gosta, né? Não que ele não gosta de quem faz Mas ele não gosta de fazer Mano, você xinga tanto o RP Você ia dar algo Ó, o bicho vai até se retirar do recinto Eita Ó, dancinha, dancinha Que dancinha que você tá falando, maluco? O Arthur fez fazer uma dancinha E vazou o Brasil O Arthur foi embora Caraca, mano Porra, tem gente que gosta da nossa carro aqui Tem gente que gosta da gente Tem alguns do que falando aqui Defendendo a gente Ah, tu me crash E aí